Olha aí, seja muito, 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 muito bem-vindo, que dia maravilhoso! Ó, hoje, sexta-feira, clássico, eu sou o Thiago Dias do Guia 1, quero te convidar, alô, Vila Guilherme! Guia 1 na área, é isso aí, cheguei, chegamos com tudo, bem-vindo ao mais novo showroom Jeep, é, esse aqui, Jeep Daruge, Vila Guilherme, aqui, ó, fácil, 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 esse showroom maravilhoso, em frente à pracinha, em frente à igreja, tô aqui, a Joaquina Ramalho, em frente, tá vendo? E agora, eu vou te apresentar a consultora, que vai acolher e vai receber a sua família, e aí, Deise, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo! Tudo ótimo, obrigado! Nova unidade Jeep Daruge, Vila Guilherme! É isso aí! Eu vou falar pra você sobre isenções, pra você, mamãe, cuidamos de tudo! É isso aí! Bom, família, quer tirar dúvida, vem pra cá! O carro da isenção é esse, né, Deise? Esse aqui! Esse aqui é o Flex, é um carro que vem com uma pegada de incluir todos os itens que são essenciais para o público PCD, em um único modelo. Então, esse fica aqui na porta, tá aqui, preço sugerido, 54,662, e lá dentro, você tem mais um no showroom? Isso, temos test drive, não precisa agendar, é só chegar, nós vamos fazer o test drive, o motor mais potente, econômico e o carro mais equipado da categoria. Tá aí, ó, tá aí com a palavra da sua consultora PCD, Deise. Deise, legal de dizer, vamos apresentar pra quem não pegou a live da semana passada, o showroom novo. Então, ó, essa aqui é a entrada, a gente vem pra cá com o Ines e a galera tá aí, ó, deixando tudo pronto pra você ter uma experiência única. Os consultores também já estão aqui prontos pra te receber. Deise, eu tenho aqui na linha de isenção toda a gama. Eu venho de Compass, nos veículos acima de R$70 mil, eu venho pra toda a linha Compass Flex, eu venho... Deise, um desconto diferenciado. Um desconto diferenciado. Legal, é, a gente fala na, além da isenção do IPI, mas um super bônus válido pra linha Renegade. Então, nós vamos seguir aqui, ó, pra te mostrar o showroom. O que que é legal de dizer? A Deise teve o cuidado já de deixar tudo alinhadinho, ó, que bacana. Então, você vem aqui pra versão Sport, aqui a gente vem pro Night Eagle montado sob a base da versão Sport. Esse aqui, ó, galera, vai ser item de colecionador, viu? Esse aqui é edição limitada, bem legal de dizer. Depois a gente vem pra versão Longitude, com a frente Full LED e lá no canto a versão Topo da Gama Limited. Bom, como a nossa pauta é isenção, vamos lá agora apresentar pra galera que ainda não conhece o modelo PCD Custom. Vamos lá, vamos lá, todas as isenções. Ó, esse é o carro, a galera tá aqui, ó, namorando ele, tá aqui te esperando. E, ó, uma das coisas bacanas de se apontar é, vamos lá pra frente do carro fazer aqui a leitura do visual, né? Eu acho que é bacana, fica mais fácil pra gente explicar e você poder entender. Então, linha nova, a gente vem já na versão 2019 com um novo conjunto óptico, né? Um novo posicionamento do conjunto óptico. Nova grade frontal, hoje ela é inteira fosca, um preto fosco, dark. Os sete elos também tiveram uma alteração na sua largura, né? Ele vem hoje mais largo, mais alto e com um posicionamento diferente. Um dos pontos fortes na linha 2019 foi o maior ângulo de ataque, o maior ângulo dos para-choques. Aqui a gente vem com 18 centímetros, né? Em relação ao solo. Isso é bem legal, porque antes você tinha o bigode e agora não tem mais o bigode, tá? Você tem aqui uma lateral que vai te trazer uma assinatura branca do defletor lateral, ele era laranja e agora as rodas de 16 polegadas de liga leve. Antes a gente tinha uma roda preta de aço estampado e aí esse ajuste na linha 19 veio agora com rodas novas. Essa então é a parte frontal. Agora, o que a Deise estava falando é, acho que um dos pontos fortes. Você vem aqui com um motor de 139 cavalos, um propulsor 1.8 litros, né Deise? Isso. E que vai... 19,2 quilos de torque é o mais forte da categoria, é indiscutível. É, isso. Mais equipado, apoio de braço, freio eletrônico. Vamos mostrar isso? Vamos lá. Então eu vou aqui do lado de cá e a Deise vai lá. Seta de retrovisores. É, isso, ó. Está aqui o repetidor de seta nos retrovisores. Uma das cores, aproveitando que a gente estava na parte exterior. Branco, vermelho, preto e o silver binet, que é o prata. Legal. Ó, ó o que a Deise estava falando. Aqui a gente vem com um carro, então. Ó que bacana, gente. Limitador de velocidade, cruise control, piloto automático, limitador aqui, né? E as funções que são para atender a configuração da sua tela. Essa é uma tela com nove possibilidades, né, Deise? Eu posso colocar a informação que eu quiser no meu console central, no meu cluster de instrumentos. Isso é muito bacana. Direção elétrica, né, Deise? Direção elétrica. Isso para aquela galera que tem redução na mobilidade. Uma automática de seis velocidades. Legal. E um dos pontos fortes é, ó, acionamento do freio é aqui, galera. Eletrônico. Esse botãozinho você vai acionar e desacionar. Aqui ao lado você tem um sistema que vai te gerar de 7% a 10% de economia, que é o start-stop, ok? E aqui do lado você tem o controle de tração que você também pode desligar. Aí, ó, a Deise está mostrando agora o apoio de braço. O apoio de braço. Legal. Isso é acessório na concorrência. Ah, legal. Isso aí tem de sede. E aqui, ó, que legal. Ó, você pode levantar ele e aqui dentro, ó, ele é bem profundo. Você tem uma capacidade de carga boa. Ele também é regulável, né, então isso é bacana. Você pode puxar, ó, tá vendo? Pra frente e pra trás. Por que isso? Às vezes a galera tem uma necessidade de braços maiores, menores. Você pode regular, tá? Ele vem efetivamente com os bancos em tecido e você pode assessorizar o seu Renegade. A gente brinca que é como Harley Davidson. Você pode montar do jeito que você quiser. Você pode colocar bancos em couro. Você pode montar os seus acessórios do jeito que você achar melhor. Espaço interno incrível. Olha que legal. Olha a distância do meu joelho aqui pro banco dianteiro. Tá vendo? Uma outra coisa que eu ia falar. Passa a mão sobre a cabeça, Deise. Olha a distância. Ó, tá vendo, gente? Eu vou até afastar um pouquinho. É muito legal. Então, assim, é um carro que efetivamente, não à toa, de cada 5 SUVs, um é Jeep. Não à toa. Hoje a gente vem, são mais de 11 mil unidades comercializadas ao longo dos meses. Então, mês a mês, vem batendo esse crescimento. Não à toa. Eu acho que ter uma usabilidade nessa linha é muito legal. Aqui, você tem agora uma área clean e, se quiser, ainda tem integração com câmera de ré. E uma outra mudança na 19, na versão 19, foi essa melhor empunhadura. Antes, você tinha aqui, na parte inferior, dava uma raspada. A galera falava, pô, raspa. Então, a Jeep reposicionou e agora você tem essa possibilidade. 320 litros de capacidade de porta-mala com uma inteligência funcional. O que é isso? Olha lá. Está vendo que a Deise está realinhando? Você pode subir ou descer. Por que subir ou descer? Quando eu subo, eu tenho a possibilidade aqui, nessa plataforma, de fazer um nivelamento e ter no 70%, 30% ou 70% ou 30% da capacidade de carga, um carro, por exemplo, para as famílias que têm uma cadeira de rodas maior. Então, eu posso ter um lado abaixado, embarcar a cadeira do outro lado e ter o piso nivelado até a frente do carro. Isso é muito legal de dizer. O porta-malas, então, ele pode ganhar muita capacidade de carga. Ele é retroiluminado. E lá dentro, você ainda tem os quatro elos, os quatro arcos, para fazer a fixação de uma rede. Caso você queira, ah, eu vou carregar, eu vou ao mercado, eu tenho alguma capacidade maior de carga. Sim. Você pode colocar isso alinhado lá. E tem um outro fator legal também. Esse tampão, ele vai te fazer o seguinte, você pode pegar coisas molhadas, você pode transportar itens que, de repente, ah, eu fui ao mercado e estou com um saco de gelo, eu estou com coisas molhadas. E, efetivamente, não quero molhar o meu carpete. Não tem esse problema. Você vira e ele tem uma parte que é um revestimento acrílico, mais rugoso, né? E que vai fazer toda a retenção desse líquido aí. É bem bacana falar disso. Tudo isso, apenas R$ 54,662. É legal. Todas as isenções, já com a pintura metálica inclusa. Tá. E 45 dias, né? O prazo. Não há cinco. É legal falar isso. Eu acho que a Jeep também está um passo à frente e ela está incluindo cada vez mais uma pegada de falar, pô, eu vou entregar mais em menos tempo. Então, é bem legal de dizer. Bom, aqui a gente falou do Renegade Flex. Vamos agora, eu queria aproveitar, Daisy, e fazer um convite para aquelas, a gente falou das mães, aquelas mães que talvez não saibam e que tenham em casa, não necessariamente um menor ou uma criança. Às vezes você pode ter também um maior, né? E que tem redução na mobilidade por N motivos, né? Autismo, síndrome de Down. Epilepsia. Também. A família passa a ter direito ao benefício e muitas vezes não sabe disso. E às vezes se a família tem duas crianças, pode ter inclusive os dois carros da casa. E às vezes fala assim, poxa, eu tenho um seminovo e acabo tendo manutenção, eu podia ser o beneficiário de um programa com isenção total do IPI, do ICMS, do IPVA, né? Rodízio. Aí se a gente parar para analisar, eu estou falando em 4% do bem ao ano. Em dois carros, são oito. São oito, exatamente. É legal compor essas contas. E se você precisa de... Temos toda a documentação aqui, temos o laudo próprio também. Legal. Tenho dúvida, não sei se tenho direito ao benefício. Nós tiramos as dúvidas. Legal. Venha nos conhecer, venha tomar um café conosco. Eu estou aqui na Vila Guilherme, só tem o endereço, né? Isso mesmo. É esse. É esse aqui. Bom, é... Avenida Joaquina Ramalho, número 10. Número 10. Em frente à praça. Em frente à igreja. 400 metros aqui da ponte da Vila Guilherme. Ó, 400 metros da ponte, é super fácil o acesso, fácil de chegar. Ah, Deise, eu queria tirar uma dúvida. Posso te mandar um WhatsApp com o meu laudo médico? Por favor, acabei de receber um. É? Acabei de receber um. Qual que é o número? É o 11... 999-34-2002. Ó, é bem legal. A gente falou então do Renegade de isenção e a ideia aqui é trazer, acolher a sua família. Você tem dúvida? A Deise tá aqui all time, todo o tempo, full, full. Todos os dias. Todos os dias. A concessionária abre de segunda a segunda. Segunda a segunda. Então, se quiser vir no final de semana também... Sábado, domingo. Legal. E não precisa marcar a hora, certo? Não, não. Manda um zap, conta um pouco do que é a sua necessidade, qual é a redução na mobilidade do filho ou da família e a Deise vai te ajudar. Não sei se posso. Vem pra cá. Ah, eu tô fora da Vila Guilherme, eu não tô na Zona Norte, mas eu quero ser atendido pela Deise. Eu quero muito que a Deise esteja à frente do meu processo. Vou cuidar de tudo. Pode vir? O maior prazer. Bom, falamos então do Flex, agora a gente parte pra uma oportunidade. É uma oportunidade por quê? Eu falo que a FCA, a Jeep, ela tá muito voltada e atenta às demandas. As famílias falaram, pô, a gente quer diesel, a gente precisa de mais torque, precisa de mais capacidade, eu preciso... 2.0 turbo diesel, 170 cavalos, 35,7 quilos de torque. É um trator. É impressionante, é um trator. São nove. O câmbio, pra você ter uma ideia, é nove velocidades. Eu falo sempre, o Mustangão vem pro Brasil com um V8, cabeçudo de 10 velocidades. Aqui você tem um carro com 170 cavalos, 2.0 intercooler, monstro e nove marchas. Isso mesmo, é? Animal, hein? Animal. Agora vamos falar da oportunidade. O torque é impressionante. É, eu... Domingo a gente teve em São Roque, pôs o carro na pista, vai ter esse vídeo na sequência, galera? É bruto. Você passa na caixa de brita, parece que você tá andando no asfalto. É, isso mesmo. Porque tem suspensão independente nas quatro rodas. É. E a versão que a gente andou ainda era um trail, ou seja, um carro que vem com ainda mais altura e um ajuste no modo rock pra você realmente descer a pirambeira. Vamos falar da oportunidade, eu vou agora passar aqui pra... Pra Deise. Deise, oportunidade é... O carro vem num preço, vamos falar aqui da versão longitude diesel, com tudo isso que você falou, rodas de 18 polegadas, um visual bem exclusivo, um sistema de mídia... Investimento dos bancos em couro. Vamos mostrar? Ó, a frente full LED, galera, tá? A frente full LED, linda, maravilhosa. Os sete arcos, os sete elos, aqui ele vem numa configuração cromada, tá? Então, olha o revestimento. Que coisa linda. Couro. E aqui, ó, que legal. Você tem uma boa... Uma ergonomia fantástica. E ó, que legal isso aqui, gente, ó. Ó. Tcharam! Você tem um porta-objetos na parte do passageiro. Então, a mídia... Essa é uma das mídias que, não à toa, foi eleita a mais simples. Essa é a central U-Connect. É uma central que vem com 8.4 polegadas. Ela é uma central totalmente conectada ao seu smartphone. Seja ele iOS ou seja ele Android Auto, tá? Você tá pareado, espetou o cabo ou fez a sua conectividade via Bluetooth, Todas as informações vão ser projetadas aqui. Inclusive, as informações de climatização do seu Renegade. Você vai ter aqui a possibilidade de fazer, ao invés de usar do modo manual, que tá aqui, ó. E ó, que legal. Aqui, você tem um dual zone, ok? Você tem uma possibilidade de fazer no formato analógico ou digital. Lá, você vai ter um TFT central, bem bacana também. E um volante que vai te trazer um paddle shift, pra troca manual. Se você quiser, você tem no câmbio essa possibilidade, tá vendo? Aqui o mais e o menos. E ainda, se quiser curtir as nove marchas e as transições manuais, você pode fazer isso desta forma, com as aletas que torna ainda mais divertido. O visual, como ela falou, traz. Aqui, os Bridgestone, calçados nos Bridgestone, rodas exclusivas. Aro 18 polegadas, faróis de neblina, faróis auxiliares, os defletores também branco e essa frente inteirona full LED. Agora, vamos pra oportunidade, porque ela vai durar até o final de julho. O que talvez não dure até o final de julho, são os estoques. Então... Com isenção. Esse carro é de R$ 134,990, com o seu IPI, com o seu benefício R$ 101,512. Lembrando que aqui você tem a redução do IPI e um bônus, bônus, bônus e bônus de 6%. Válido até o dia 31 de julho ou isso é um bônus da fábrica, enquanto durarem os estoques. É isso, né? É isso mesmo. Bom, semana que vem a gente volta. Tem mais pauta. A gente quer falar muito e quer incluir muito a sua família. Às vezes as pessoas não têm noção de que a amplitude da... Eu acho que a lei federal, a lei de número 8989, ela vai te trazer uma amplitude que toda e qualquer redução na mobilidade pode sim ser contemplada. Então, é um direito. Aqui a gente está caminhando com um grupo de 25 anos. Hoje, sem sombra de dúvidas, o maior grupo JIP em operação. E se você está na Vila Guilherme, se você está na Zona Norte, só existe um endereço. Só tem um lugar. Você pensou JIP PCD? Pensou Daruji Vila Guilherme. Vila Guilherme. Você pensou JIP isenção? Você pensou Daruji Zona Norte. E se você pensou Daruji Zona Norte, é aqui a altura do número 100 da Joaquina Ramalho, é isso? Número 10. Número 10 da Joaquina Ramalho. 400 metros da ponte da Vila Guilherme. Não tenho que errar. Não tenho que errar. Na semana que vem, eu vou ter uma pauta diferente. Eu vou ter uma pauta falando dos portadores de necessidades especiais, mas no dia a dia com o Rogerinho. Então, a cada 15 dias, vocês vão ter uma pauta. Uma quinzena, a gente vai estar com a Deise, acolhendo todas as mães, as mulheres que queiram vir para a loja e tirar as suas dúvidas em relação à possibilidade da isenção. E na outra quinzena, a gente vai ter o Rogerinho, mestre Rogerinho, sabe tudo de isenção e mais um pouco. Sexta-feira que vem é com ele a pauta, tá bom? Saiba de uma coisa, família. Agora, agora, você que está na Zona Norte de São Paulo, tem o melhor da isenção à sua disposição aqui. Daruji Zona Norte, JIP Zona Norte, Vila Guilherme, cheguei. Aguardo vocês, mamães. Serão muito bem-vindas. É isso aí. Valeu, Deise. Obrigado. Obrigada. Bem-vinda, bem-vinda ao canal, bem-vinda ao Guia 1, bem-vinda ao Mundo Jipe e semana que vem a gente volta. É só apaixonada. É isso aí. Não dá para não apaixonar. Não dá. Venha se apaixonar você também. Vem. Vem, vem.